Queridos filhos e meus irmãos, obrigado por estarem aqui e por se ajoelharem na minha cruz. Meus filhos, toco esta colina abençoada e esta terra para que haja muitas graças. Meus irmãos, olho para vocês todos os dias e como fico feliz em ver muitos de vocês evitarem o pecado e quando estão com os olhos voltados para a luz. Ouça o que minha e sua Mãe Santíssima diz. Não tenha medo por causa dos tempos de dor que o aguardam, porque quando você vier aqui ao céu, poderá desfrutar de pura alegria. Tudo está pronto. Eu te abençoo em nome do Pai, em meu nome e em nome do Espírito Santo. Estarei convosco durante toda a oração. Levante os vossos rosários e aproximem-se ao pé da cruz e eu os abençoarei. Estarei convosco durante a oração. Estarei convosco durante a oração.